E aí pessoal, tudo beleza? Eu tô aqui pra esse pacote Chegou hoje Aqui pra mim Ele veio do Aliexpress Da loja Super Marks Story É uma placa de vídeo, uma RTX 3080 Vocês podem ver aqui Onde tá tudo embalado Veio bem embalado Só que tem uma Uma rupturazinha aqui na embalagem Acho que vocês vão conseguir ver bem aí Mas logo embaixo a gente percebe Que tem já um plástico bolha Eu vou tá fazendo a abertura desse pacote E vamos ver Como que veio o conteúdo Tentado ali ficar o menos possível Que embalagem Pra ver se é É a minha primeira experiência Comprando placa de vídeo no Aliexpress Vamos ter uma outra embalagem Com plástico bolha Aqui por baixo Tem uma caixa aqui Envolvida com Um plástico bolha Que realmente alivia bastante Vem muito bem protegido aqui Com esse plástico bolha É um plástico bolha de uma boa qualidade Já tem uma abertura Já tem uma abertura Vou tá tirando aqui a caixa Que vem escrito aqui ó MLLSE Vou tirar aqui pra vocês verem aqui Na frente ó Graphic cards MLLSE É uma caixa básica Pra vocês verem A caixa mesmo realmente não Sofreu nenhum dano Vamos abrir aqui Deixa eu ver Acho que é aqui Vou mudar aqui Assim É Tem uma proteção Proteção Aqui Veio um plástico aqui dentro O plástico já tem Uma abertura aqui Um rasgo aqui Tem aqui um cabo É um tipo Um adaptador De Oito pinos Pra um outro De oito pinos Aqui Eu acredito que Eu não vou precisar De usar esse tipo De cabo aqui Isso aqui pra mim É uma adaptação Pra quem tem fonte Mais fraca Não sei Vou conferir Tá abrindo aqui Não entendi Tem um selo aqui Mas tem um rasgo aqui Mas Vamos lá Já vem um papelzinho aqui No inglês Falando de Qualidade É uma produtiva Vamos tirar a placa aqui Dentro desse plástico Ó Três fans Duas entradas De oito É justamente Um cabo adaptador Uma entrada HDMI Três Space DisplayPort Vem grafada aqui MLLSE Tem gente que fala Que é MILSE Mas eu Só falo aqui A pronúncia dela mesmo Olhando aqui Basicamente O estado De conservação Aparentemente bom Mas pelo nome Aqui ó Eu não sei se vai dar Pra focar Eu não sei se vai dar Pra focar Aqui ó Vem escrito Galaxy Ela vem escrito Que é uma placa Da Galaxy Não sei se vai focar Legal aí pra vocês Mas então Essa placa aqui Provavelmente É uma 3080 Da Galaxy Uma 3080 Da Galaxy Uma 3080 Da Galaxy A MILSE Só A MLLSS Só pega E etiqueta Com o nome deles E é isso aí Pessoal Depois eu vou fazer Os testes E aí A gente vai estar Vou estar fazendo Os testes Colocando outros vídeos No canal Pra vocês verem Se vai estar funcionando Tudo direitinho Como vai ser o desempenho Se realmente É uma 3080 E é isso aí Muito obrigado É isso aí pessoal Valeu